O que eu sinto por ti Eu sofro ainda Porque vivi contigo Foi muito doce Ah, se eu pudesse Que o tempo recuasse Eu mudaria tudo Enfrentaria o mundo Eu usaria um escudo Pra nos proteger Eu soltaria minha voz Eu choraria por nós dois Lutaria por nós Pra nos ver vencer Mas eu falhei Eu não usei A força do nosso amor Eu hesitei E não usei A força do nosso amor Fiquei do lado de cá E tu foste pra lá E tudo Tudo Acabou É tão duro saber Que podia ser diferente Que podia ser diferente Hoje eu choro E me culpo por não ter tentado outra vez Mas como dói Eu quis saber Que podia ser feliz Que podia ser melhor Melhor Mas eu falhei Mas eu falei Eu hesitei Agora Agora como eu faço pra voltar Eu falhei Eu falhei Eu falhei Eu hesitei Agora é tarde Eu falhei Eu falhei Eu não usei A força do nosso amor Eu falhei 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 A força do nosso amor E o que você tem E o que você tem A força do nosso amor E o que você tem E o que você tem E o que você tem